Olá, meu nome é Letícia Gabriela Manzato, sou aluna do mestrado em Química, orientada pela professora Maria Cristina Sousa e vim falar um pouco sobre a ocorrência de materiais particulados finos, atmosféricos e a contribuição da fração orgânica poluente. O material particulado é uma mistura de partículas sólidas e líquidas que variam conforme a sua composição química, tamanho e formato, que se encontram em suspensão no ar. Eles são provindos de fontes naturais, como o vulcão e a própria vegetação, e de fontes antrópicas, como a emissão industrial e a queima de combustível fóssil. O material particulado pode ser classificado conforme a sua tamanho originada. Uma fração grossa se encontra entre 10 a 2,5 micrômetros e a fração fina menor ou igual a 2,5 micrômetros. O material particulado 1 é a fação mais citotóxica, onde ela pode alcançar os alvéolos pulmonares. Dessa forma, em contato e exposição ao corpo humano, causando problemas de saúde. Os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, HPRs, têm grande influência dentro do material particulado e grande preocupação devido ao seu potencial cancerígeno e mutagênico. Eles são provindos de combustão incompleta ou pirólise da matéria orgânica. E também podem ser formados a partir de processos atmosféricos gasosos e heterogênicos, do HPA, produzindo assim os oxo-HPAs, através de atividades fotoquímicas e reações com oxidantes atmosféricos, como nitrato, ozônio e radicais hidroxila. O objetivo do trabalho vira reanalisar dados de material particulado 1, obtidos ao longo dos 20 anos de pesquisa do Grupo LACA, e verificar a contribuição do material particulado 1, orgânica, poluente e explorações. São selecionadas as dissertações, teses e artigos publicados pelo Grupo LACA, que apresentam dados de medida do material particulado 1. Os dados serão revisados e tabulados em função de algumas variáveis. Após a tabulação dos dados sobre o nível do material particulado 1 e a contribuição da fração orgânica poluente, serão verificados os possíveis pontos através de análises de trajetória de retorno. Dependendo desse resultado, serão realizados novas amostragens conforme o protocolo LACA. Os dados confiáveis sobre o nível de poluência de motérico são necessários para projetar uma proteção ambiental e políticas eficazes, com objetivo regulatório, considerando que o corpo humano está exposto a uma mistura complexa de poluentes contaminantes e, assim, minimizar os efeitos adversos na saúde pública. Agradeço à Universidade Estadual de Londrina e ao Grupo LACA pela oportunidade oferecida.